Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Credicar Beta esse daqui que vocês estão vendo na tela do vídeo esse cartãozinho branco, Visa, Platinum e ainda Beta da Credicar é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje quem não ouviu aqui no nosso canal a gente falar do cartão Credicar Visa Platinum Beta é o canal que tem as novidades dos cartões do Brasil todo diretamente aqui no nosso canal e hoje nós temos aí o prazer de conhecer o Credicar Beta juntamente com quem criou o Credicar Beta a equipe do Itaú Unibanco, a equipe do Credicar nós vamos ver aí os gerentes, os coordenadores falando cada um um pouquinho do Credicar Beta diretamente para o nosso canal a fonte verdadeira, a origem de tudo isso diretamente para vocês aí da equipe do Credicar Beta Visa depois vocês vão voltar comigo e eu vou fazer uma análise junto com vocês deste cartão por gentileza Danilo, na TV Alta Renda coloque a equipe do Credicar Beta Olá pessoal, meu nome é Priscila prazer enorme estar aqui com vocês no canal de Alta Renda Leandro, muito obrigada pelo convite e a minha missão aqui hoje é falar um pouquinho para vocês de um novo produto que a gente está desenvolvendo do Credicar Beta esse produto é um cartão sem anuidade que conta com mais de 40 parceiros da nossa loja de benefícios com descontos e ele traz uma proposta bem diferenciada na experiência porque a gente realmente está construindo isso numa nova plataforma e vocês vão perceber o quanto isso vai mudar neste produto inclusive é um app até diferente e a gente quer contar com todos os nossos clientes para que a gente possa construir esse novo produto eu acho que o grande benefício desse produto é realmente construir junto com a nossa comunidade do Credicar Beta e vocês vão poder escolher, decidir e falar o que de fato faz a diferença em relação ao nosso cartão bom, acho que vocês já sabem um pouquinho sobre ele acho que vale agora vocês conferirem o que tem de benefícios em relação ao cartão então, com vocês aí, a galera da Credicar contando um pouquinho o que o Credicar Beta já tem no Credicar Beta você já tem anuidade grátis pagamento por aproximação pela função contactless 100% de suas demandas sendo resolvidas de forma digital cartão mais seguro sem número e criação de senha pelo app benefícios e descontos em mais de 40 parceiros da loja de benefícios cartão virtual de uso esporádico ou recorrente benefícios da bandeira Visa todas as outras taxas e tarifas você pode encontrar também no site da Credicar Oi pessoal falando mais dessa nova plataforma da Credicar é um passo da empresa no sentido de dar mais poder na mão do cliente essa é uma plataforma totalmente voltada para autoatendimento onde o cliente consegue resolver 100% das suas questões sem precisar da intervenção humana então essa é uma organização muito importante nesse sentido e também é uma plataforma de tecnologia usando o que há de mais moderno em tecnologia aqui a gente está utilizando uma plataforma totalmente voltada para eventos isso permite que a gente trabalhe de uma forma muito efetiva com microserviços e construção de sagas essa combinação dessas coisas traz uma maior velocidade para a gente atender os pedidos de vocês então a gente espera que a gente consiga evoluir o nosso produto mais rápido com essa plataforma uma das principais perguntas que chegam aqui para a gente é se o nome beta vai ser o nome definitivo do nosso cartão não beta é um produto que está sendo construído junto com vocês usuários junto com vocês clientes então é um produto que está sempre em constante evolução a gente está aprimorando e deixando ele cada vez melhor conforme o feedback de vocês então não é um nome definitivo mas vai ser divulgado o nome assim que o produto estiver pronto e o ponto mais importante como ele cresce com vocês a gente vai escutar muito do seu feedback para a construção do produto hoje ele é um produto que ele não tem programa de pontos e também não tem adicionais por uma característica nossa mas a gente vai entender se isso no futuro vai ser uma necessidade e se for pode contar com a gente por mais um desenvolvimento e mais uma entrega aqui da credit card para dar o máximo de autonomia para os nossos clientes são eles mesmos que escolhem no credit card beta a sua senha de acesso ao app e também a senha do cartão dentro do app eles conseguem bloquear e desbloquear o cartão eles conseguem ajustar o seu limite e eles também podem pedir uma segunda via do cartão se for necessário pessoal para participar do credit card beta é muito fácil é só você entrar na loja baixar o app credit card beta e checar se o seu cpf já tem disponível um cartão para você participar com a gente sobre a data de lançamento acho que várias pessoas perguntaram a gente ainda não tem uma data definida vai depender muito da evolução do nosso produto com vocês mas a gente espera que tudo aconteça ainda esse ano no segundo semestre de qualquer forma quando a gente tiver a data Leandro prometo que eu volto aqui e conto para você tá bom? obrigada viu? enorme prazer participar aqui com vocês e qualquer dúvida a gente está aí à disposição um abraço tchau tchau gostaram? foi isso aí que trouxeram para nós aí diretamente para vocês inscritos no nosso canal membros do nosso canal cartões de crédito credit card visa platino beta agora vamos fazer uma analogia desse cartão ele é um cartão visa platino que tem todos os benefícios de um cartão platino visa que são free wallet restaurante e shoppings concierge visa luxury hotel collection garantia estendida original serviços de assistência em viagem emergência médica internacional visa digital doctor proteção de compra proteção de preço veículo de locadora saque emergencial cartão emergencial e outros mais benefícios do visa platino o aplicativo terá a opção de você fazer o ajuste do limite diretamente no aplicativo e você poderá solicitar limite diretamente no aplicativo credit card visa platino beta o cartão não terá anuidade nenhuma e você terá a opção antes mesmo de chegar o cartão para fazer compras com o seu cartão virtual o cartão não terá números e o cartão será digital também a numeração do seu cartão como falei o cartão físico não terá números terá mais segurança ou seja se você perder o cartão não terá número nenhum então você não ficará tão preocupado logicamente porque o cartão não terá numeração para a pessoa poder usar os números para comprar aí pela internet ou coisa parecida o cartão tem a tecnologia contactless por aproximação que traz também uma segurança maior para você na hora de fazer as compras você não é obrigado a entregar o cartão na mão para o atendente ou para o operador de caixa você mesmo aproxima e paga com a tecnologia contactless por aproximação você terá dois tipos de cartões o recorrente e o cartão virtual platino Leandro o cartão credit card beta ele será chamado visa platino beta? não, 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 não beta é apenas o nome dado a um programa no caso a um processo que está sendo feito para aprimoramento do cartão assim que o cartão passar pela fase beta ou seja, de testes ele terá outro nome e a credit card como foi falado no vídeo trará para nós as informações mais claras referente ao novo cartão credit card visa platino para você tentar solicitar o cartão visa platino você pode baixar o aplicativo credit card beta visa platino e escolher aqui quero um cartão você vai digitar o seu cpf e caso esteja pré-aprovado para você para testar o cartão credit card beta você assim poderá fazê-lo através desse aplicativo credit card visa platino beta leandro eu já sou cliente da credit card eu tenho o mastercard e tenho também o mastercard black e tenho também o visa lendário pode também sem nenhum problema se estiver disponível para você você poderá testar também o visa platino beta leandro eu posso ter os quatro cartões então da credit card o lendário o mastercard platino o mastercard black e o visa platino beta sim você poderá ter todos os cartões da credit card se estiver disponível para o seu cpf pessoal está aí para você então a novidade credit card visa platino aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então um abraço meu amigo fernandão presidente da credit card aí um abraço meu amigo a tati minha querida tati imprensa do itaú unibanco credit card aqui no nosso canal muito obrigado também leonardo meu querido um grande abraço aqui membro do canal rapael levy advogado black card luxo membro do canal carlos morricone também é o gerentão número um do brasil mais famoso mais querido o mais luxuoso né o bambambam do sicobi um abração carlos morricone um abraço aí para o tiagão o tiago marlon é ele é gerente no caso de investimentos e conta pessoa física do safa private bank é o tiagão marlon tá sempre com a gente nas lives aí um abraço para ele também viu tiagão um abração meu rei sabe aquele cara que tá sempre famoso aí abrindo contas e aprovado em tudo que ele faz rodrigo mesquita um grande abraço mora aqui em são paulo na zona sul dos bambambam rodrigo mesquita meu rei um abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus